Oi pessoal, eu vou falar sobre dois eventos que vão acontecer neste mês de agosto relativos à comunidade de Erlang e Elixir, comunidade BIM. Então o primeiro evento, deixa eu mostrar aqui para vocês, é a CodeBIMBR. Vai acontecer, ó, tá perto, 5 e 6 de agosto, no horário aqui de Brasília, de 9 às 14 horas. Então ele se apresenta como o principal evento do ecossistema Erlang. Sim, é, de fato, é o principal evento do ecossistema Erlang, né, a gente tem várias conferências por aí no mundo de Elixir, mas dedicados ao ecossistema Erlang, isto é, incluindo Erlang e outras linguagens da BIM, é só a CodeBIM. Então, no caso, é a CodeBIMBR Brasil, existem outras CodeBIMs pelo mundo. Call for Papers já foi encerrado, lá no Elixir em Foco a gente até fez um episódio extra falando sobre o Call for Papers. Aqui são os keynotes, né, são os palestrantes principais, o Robert Verding, que é co-criador do Erlang, Eric Schoen, da Erlang Solutions, o Mariano Guerra, que dá uma palestra junto com o Robert Verding, Getty Oral e Okot Kongo, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas eles organizaram o Elixir Conf África. As palestras e sessões de perguntas e respostas, a gente vai ter o José Valim, uma sessão de perguntas e respostas, ele é criador do Elixir, o William Francis, já fiz vídeo aqui sobre o texto dele, Tiago Henrique, Fernanda Bernardo, Guilherme Castro, Daniel Pilon, Pedro Castilho, a gente entrevistou lá no Elixir em Foco, Moroni Sauner e em breve mais. A gente vai ter também um painel disseminando o Elixir para a comunidade, desafios aprendizados, quem vai estar lá? A turma do Elixir em Foco, eu, Hermínio Torres, o Matheus Peçanha, Cristine Guadeloupe e a turma do Elixir Lab, Elane Naomi, Juliana Helena, Raquel Curioso. Os ingressos estão à venda aqui, se você, por acaso, não puder participar, você tem essa possibilidade de conseguir, as inscrições vão até 3 de agosto, que a Erlang Ecosystem Foundation, do qual eu faço parte, da qual eu faço parte no grupo de educação, vai dar ingressos de diversidade e inclusão para a CodeBeam Brasil. Brasil. Aqui você tem as palestras do ano passado, olha, a palestra da Juliana Helena, a minha palestra aqui sobre podcasts, várias palestras aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Se você quiser saber novidades, onde tem mais novidades, é aqui no Twitter da CodeBeam BR, então, por exemplo, não está lá no site, mas já está confirmado aqui, que eu vou dar uma palestra sobre as funções que não são funções matemáticas em Elixir, porque no Elixir, como em várias linguagens funcionais não puras, existem várias funções, aparecem várias funções que não são funções matemáticas. Então, para uma determinada entrada, você tem saídas diferentes e momentos diferentes. Então, essa aqui vai ser a minha palestra na CodeBeam, além daquela atividade ali com aquele painel. Ah, sim. Eu, como palestrante, eu tenho direito a dois ingressos que eu vou distribuir, então, eu peço que vocês sigam aqui o Elixir, underline UTF-PR, e aí eu vou dizer como é que eu vou sortear, sortear ou distribuir esses dois ingressos para a CodeBeam BR. O outro evento que eu quero falar é um evento acadêmico. Então, vocês sabem, eu sou professor da UTF-PR, e eu não faço pesquisa em programação funcional, eu estudo mais a comunidade mesmo de Elixir e de Erlang, mas, se você tem interesse em programação funcional, academicamente, saiba que este aqui é um dos principais, talvez o principal evento acadêmico sobre programação funcional, que é o ICFP, International Conference on Functional Programming, organizado pela ACM SIGPLAN, é o grupo de linguagem de programação da ACM, que é uma organização de computação mundial, e já está na 26ª edição. Então, aqui tem os eventos, aqui, olha, tem um evento de Haskell, um de Farming, Minicaring, OCaml, OML, Scheme, esses eventos acontecem aqui na 5ª e na 6ª, e o ICFP mesmo acontece em 3 dias. Então, eles já, sim, então isso quer dizer o quê? O evento que eu estou falando, quer dizer, eu estou falando aqui do ICFP, e dentro dele tem o Erlang Workshop, então é um workshop de Erlang, então uma parte desse evento, né, separado aqui, mas faz parte do total, exclusivamente dedicada a artigos relacionados a BIM. Não é só a linguagem Erlang, mas totalmente a BIM. Então, organizado aqui pelo Stavros, Arunes, pela NET e Benusa, comitê de programa, tem várias pessoas aqui, o Mariano Guerra, que está lá na Code BIM, faz parte do comitê de programa, Simon Thompson, por sinal vai dar uma palestra no meu curso de programação funcional. São essas pessoas aqui. E eles já anunciaram as palestras que vão ter. Esse aqui está bem interessante, é um artigo sobre como detectar Oxbow Code em bases de dados Erlang, feito pelo Brujo Benavides, que teve no meu curso no ano passado. A Laura Castro, agora mesmo, na quinta-feira, ela vai dar uma palestra sobre Property Based Testing para os meus alunos. O meu celular está tocando aqui. Então, é um artigo sobre como você detecta código morto, entre aspas, na sua base de código em Erlang. Então, são artigos mais acadêmicos. e também... Ah, não, não, desculpa. Nesse caso aqui, eu acho que não tem. Não tem ingressos para você participar, patrocinados pela Erlang Ecosystem Foundation. O que eles têm aqui é uma chamada para Lightning Talks. e se você quiser participar desse aqui, eu acho que... Não é submission. Acho que tem que faltar ali no início. Esse é um problema que... Uma coisa que eu reclamo um pouco dos eventos acadêmicos é como é que eu participo? Aqui, ó. Atending. Registration. Aí você vai ver o preço. O preço para quem não é membro antes de 7 de agosto é 100 dólares. 100 dólares é bastante dinheiro, né? Se você for um membro da CM estudante, aí é de graça. Se você for não membro e for estudante, 15 dólares. E tem também... Eles colocaram isso aqui, olha. É um preço com desconto. Eles disseram, olha. Se o preço padrão representa uma dificuldade para você, você pode pagar 10 dólares. E aí eles pedem... Na hora que você se inscreve aqui, no... Aqui, ó. No register here. And to register and pay. Register. Aí você tem que escrever aqui. Olha, eu quero desconto. E tem que dar uma explicação de até 255 caracteres. Eles vão aceitar ou não aceitar. Certo? Ah, eles também têm uma conta no Twitter. Erlang Workshop. Não é muito ativa. O último post deles foi em 12 de abril. O post pinado deles aqui ainda está falando do evento do ano passado. Olha, eles tiveram um diversity scheme. Então, eles sim. Eles permitiram. Eu vou perguntar lá para o pessoal da Erlang Ecosystem Foundation se vai ter um diversity scheme. Se tiver... Se você tiver interesse em ver uma conferência com artigos acadêmicos sobre o ecossistema de Erlang e você se enquadrar sendo brasileiro e não sendo uma pessoa empregada com ótimo salário, você se encaixa nisso. Então, eu postarei aqui como eu sempre posto as coisas da Erlang Ecosystem Foundation ou vocês podem seguir de Erlef Erlang Ecosystem Foundation e aí vocês ficam sabendo em primeira mão que aparece um diversity scheme desse quando eles dão bolsas para vocês participarem de eventos e eles avisam por aqui. Olha, eles têm parceria aqui. Olha, eles divulgam as coisas da Codebeam. Ah, faltou só falar. Isso aqui é o talvez menos importante, mas que a Codebeam ele vai usar esse sistema aqui, o Uva. É um sistema bem interessante para você fazer eventos virtuais. Então, aqui você tem a agenda, você... O único probleminha deles é que... Aqui, no caso, eu estou vendo a gravação. Já está no YouTube. Isso aqui foi uma palestra da Sofie de Benedetto e do... Eu esqueci o nome dele. Steven Nunes. Está aqui no site da CodeSync. Eu assisti. Ah, interessante, ele está como não listado. Não está público. Mas você faz perguntas aqui. Tem o chat. Eles colocavam aqui o link também para o Zoom porque às vezes a pessoa tem dificuldade aqui. A Sofia e o Steven, eles deram a palestra juntos na casa dela ou dele. Ambos moram em Nova York, trabalham para o GitHub. Então, um sisteminha bem interessante. Esse sisteminha foi o que a Codebeam Brasil usou no ano passado. Eu acho que todos os eventos da Codebeam usam o Uva. Então, por isso que provavelmente eles vão usar esse sistema. Então, se você tiver interesse nesses eventos, se você quiser saber mais, me pergunta lá no Twitter, eu respondo. E se você tiver interesse, já tem programação aí interessante de eventos para o mês de agosto de 2021. Até o próximo vídeo e um grande abraço.